O interesse público começa hoje com um tema que interessa a toda a população, a mobilidade nas cidades brasileiras. A legislação traz regras para melhorar a acessibilidade e a integração dos diferentes meios de transporte. E prevê ainda a participação popular na definição de ações que envolvem recursos federais. Mas a Prefeitura de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, parece ter esquecido disso nos planos de construção de um corredor de transporte na região central da cidade. A repórter Janaína Toscã esteve por lá e conta essa história para a gente. Não são só capitais ou grandes centros urbanos. Muitas cidades brasileiras de porte médio, que atraem migrantes e crescem de forma desordenada, com o tempo passam a enfrentar problemas de infraestrutura. Um deles é a mobilidade urbana. Volta Redonda, município de 260 mil habitantes, conhecida como Cidade do Aço, por causa da CSN, é um exemplo disso. Ela foi planejada e construída no início dos anos 1950 para abrigar os novos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional. A usina, quando veio, trouxe muitos imigrantes. Ela está justamente no centro e a cidade cresceu em torno dela. E a CSN dava bicicleta para os seus funcionários. Então, Volta Redonda era a cidade da bicicleta. A cidade que cresceu em torno da usina transformou-se na maior do sul fluminense. E passou a atender também a demanda por serviços de moradores de cidades vizinhas, como Barra Mansa, Barra do Piraí e outras. Hoje, Volta Redonda tem uma frota de cerca de 130 mil veículos circulando pelas ruas, segundo o Detran. É um carro para cada dois habitantes e nenhuma ciclovia. Outro ponto bastante discutido envolve estruturas de carga ou caminhões, por exemplo, que acabam transitando aqui dentro da cidade e impactam diretamente a mobilidade. Nos horários de pico, a gente tem um excesso de ônibus e nem sempre esses ônibus estão cheios. Eles fazem o mesmo trajeto a uma distância daqui de 5 a 7 quilômetros e muitas vezes o ônibus carregando 3, 4 passageiros. A questão é ampla e complexa. Mas em 2014, um projeto quase saiu do papel. A construção de um corredor de transporte na região central da cidade. Nós recebemos uma demanda inicialmente para discutir a concretização de direitos relacionados à mobilidade, à lei de mobilidade. E nos deparamos com uma contratação da prefeitura que dizia que ia realizar obras de mobilidade, mas aparentemente essas obras não estavam relacionadas à mobilidade. Havia também ilegalidades na contratação e falta de participação popular. A lei estabelece que a população seja ouvida no processo de elaboração do plano de mobilidade urbana dos municípios. Por isso, o MPF também criou um fórum para discutir o tema em volta redonda. Debates estão sendo feitos nos bairros setoriais e surgindo dali proposições a partir da percepção, do sentimento e, sobretudo, do sofrimento que é a população tem tido com relação à acessibilidade, com relação à qualidade do transporte e também à prioridade que deve ser o pedestre.